Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e nesse vídeo de hoje nós vamos meditar nos Salmos 91 como você nunca viu, exatamente. Eu creio que esse entendimento, essa meditação vai falar ao seu coração e vai abrir o seu entendimento sobre esses Salmos, que é um dos Salmos mais conhecidos, que é o Salmos 91. Meu nome é Wilder Sales e se você está aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a você se inscrever e ativar aqui o sino das notificações e sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai recomendar para você. Então, se você já gostou desse tema de hoje, deixe aqui o seu like e vamos aqui juntos meditar na Palavra de Deus. Vou estar colocando o versículo e trazendo uma breve explicação para que você venha compreender melhor o Salmos 91. Vamos lá, diz assim. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo, vai depender da sua versão. A minha versão da Bíblia aqui é a nova versão internacional, ou seja, NVI. É uma versão mais fácil de compreender. Então, diz assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, o salmista, logo de início, ele está declarando que na presença de Deus, aquele que habita no abrigo, ou seja, na presença de Deus, essa pessoa está segura. Foi o que eu coloquei para você já de início esse entendimento. O salmista está relatando que na presença de Deus estamos seguros. E não é verdade, meu irmão? Na presença do Senhor você tem força. Na presença do Senhor você se sente em paz. Você tem aquela confiança no coração. Então, é exatamente isso aqui que o salmista está trazendo nesses dois primeiros versos. Ok? Vamos continuar agora do verso 3 ao 4. Ele diz. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Ou seja, o inimigo não pode armar cilada contra você, meu irmão, quando você está na presença de Deus. O inimigo não pode prosperar contra a sua vida. Por quê? Porque está escrito que aquele que está na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa vai ser livre do laço do caçador, das ciladas, das armadilhas que o inimigo tenta contra aqueles que fazem a vontade de Deus. E foi exatamente esse entendimento que eu trouxe nesses dois versos, no verso 3 ao 4. O inimigo pode até armar ciladas, mas não vai prosperar. Ok? Está dando para você entender? Vamos continuar então aqui nossa meditação. Agora, verso 5 ao 7. Diz assim, Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move roteira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Olha que confiança o salmista tinha no Senhor. Olha que certeza que Deus iria guardá-lo. E por que ele pensava dessa maneira? Como a gente leu logo nos primeiros versos, que ele estava na presença de Deus. E quem está na presença de Deus, meu irmão, essa pessoa tem essa certeza no seu coração, que o Senhor vai guardá-lo, que o Senhor vai protegê-lo, que o Senhor vai trazer o livramento. É como ele diz, né? Que não temerá o pavor da noite. Quantas pessoas na noite não têm paz, meu irmão. Passam a noite em claro. Pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas cheias de aflições em sua mente. Por que? Está faltando a presença de Deus. E aí ele fala, e nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. O espírito da morte ao meio-dia, o espírito da destruição que trabalha ao meio-dia. Ou seja, nada disso vai alcançar aqueles que estão na presença de Deus. E aí ele declara, mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, né? Nada o atingirá. Então, esse foi o entendimento que eu coloquei. Na presença de Deus, nada vai abalar a sua fé. Grave isso. Na presença de Deus, nada vai abalar a sua fé. As lutas vão surgir, sim. Os problemas surgem, surgem. Mas isso não pode abalar a sua fé. Isso não pode fazer você perder a fé. Está dando para você compreender? Então, era isso que ele estava aqui declarando. Vamos continuar então aqui. Agora o verso 8 e 10. Você simplesmente olhará e verá o cartigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Essa é a condição. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Por que ele fala isso? Porque ele tinha realmente experiências com Deus. O salmista aqui está declarando algo que ele viveu na presença de Deus. Então, há uma diferença, sim, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Há uma diferença. Ele diz aqui, olha, você simplesmente vai olhar e vai ver o castigo dos ímpios. Você vai ver que aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, elas vão sofrer as consequências. Vai vir a colheita daquela pessoa. E diz aqui mais, nenhum mal atingirá a desgraça alguma chegará à sua tenda. Quem é justo, quem vive na justiça, meu irmão, o mal não chega à sua tenda. Ele pode até tentar. Pois ele é o tentador. Ele cria situações. Mas Deus é justo. O Senhor é fiel. E o salmista sabia o que estava falando. E por isso eu coloquei essa reflexão. Vai haver uma diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso está até, inclusive, escrito lá no livro de Malaquias. Malaquias 3, 18, se eu não me engano, fala sobre isso. Que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Depois você pode meditar. Continuando aqui agora, do verso 11 ao 14. Diz assim. Porque os seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito. Para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisará o leão forte e a serpente. Porque ele ama. Porque ele me ama. E o resgatarei e o protegerei. Pois conhece o meu nome. O que ele quer dizer com isso? Que em Cristo, no Senhor, meu irmão. Você tem a proteção. No Senhor, você está guardado. Olha o que ele fala justamente aqui no verso 14. Porque ele me ama. E eu o resgatarei e protegerei. Pois conhece o meu nome. Você conhece o Senhor? Jesus, ele é tudo para você. Ele é o Senhor da sua vida. Então, meu irmão. Quem está no Senhor, como diz aqui o texto, esses versos, vai estar protegido em todos os seus caminhos. Está aqui. Porque para que protejam em todos os seus caminhos, com as mãos, eles segurarão. Para que você não tropece em pedra alguma. As ciladas do inimigo, se você está em Cristo, o inimigo, meu irmão, não vai conseguir fazer você tropeçar. Ou seja, derrotar você. Fazer você ser destruído, espiritualmente falando. E foi isso que eu coloquei. O Senhor protege aquele que o reconhece como salvador. Você reconhece Jesus como seu salvador, como seu Senhor? Então, ele vai proteger você. Ele vai te guardar de todo o mal. Amém? Para a gente finalizar agora os versos 15 e 16, que diz assim. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ah, meu irmão, que benção. Esse final aqui é maravilhoso. Olha o que ele diz. Ele vai clamar e eu lhe darei resposta. Meu irmão, não tem coisa melhor do que você clamar e ter resposta. Agora, não tem coisa pior do que você clamar e não ter resposta. E quantas pessoas ficam sem resposta? Porque vivem uma vida de injustiça. Vivem uma vida fora da palavra. Fora da presença, do abrigo do Altíssimo. Mas aqui diz o salmista que aquele que está no abrigo do Altíssimo clama e o Senhor responde. Que na adversidade, ou seja, no dia mau, dia difícil, que vem para todo mundo. Todo mundo tem um dia difícil, tem um dia mau. Ele vem para essa pessoa. E diz aqui, e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Ele honra aqueles que o servem. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 15. Que se alguém me servir, o meu Pai honrará. Quem serve a Cristo, meu irmão, é honrado pelo Pai. E diz, vida longa lhe darei. Ou seja, longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, em Cristo nós temos a salvação. Esse salmo 91 é realmente uma bênção. E eu coloquei assim para a gente poder finalizar e orar. No momento mais difícil, o servo do Senhor não ficará sem resposta. Você crê nisso? E eu creio, meu irmão, também. No momento mais difícil, como o salmista declarou ali. Você vai clamar e vai ter resposta. Porque o Senhor é fiel aos seus servos. Amém? Esse foi o salmo 91. Acredito de uma maneira que você nunca viu. Com algumas explicações e alguns versos. Para aguçar e trazer mais entendimento para você. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa meditação do salmo 91. Senhor, esse salmo realmente é um salmo muito forte. Que nos traz aqui, Senhor, grandes reflexões. Meu Pai, o salmista, ele consegue expressar todo o seu amor. Toda a sua bondade para com ele. E podemos, então, Pai, aplicar também em nossas vidas. Meu Deus, essa busca incessante pelo Senhor. Essa busca pela tua presença. Essa busca para andarmos, meu Pai. Na tua vontade. Praticando a tua palavra. Em obediência. E o Senhor vai honrar aqueles que te obedecem. Pai, nós te agradecemos por esses salmos. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa. Grandemente. Em nome de Jesus. E você que crê. Diga amém. Amém? Glória a Deus. Você gostou desse vídeo? Deixa aqui o like. Não esquece de clicar no gostei, não. Você pode compartilhar esses salmos com alguém hoje. Hoje é o dia de você mandar esses salmos para três pessoas. Então, eu quero contar com a sua colaboração. Clica aí no botão de compartilhar. Manda aí no grupo do WhatsApp, da igreja, dos irmãos. E abençoe aquela vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que ele te abençoe. E até o nosso próximo vídeo.